Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, eu estou sem maquiagem, acabei de tomar banho, na verdade eu acabei de acordar, né, eu acordei, tomei banho, tomei café e sim gente, vim mostrar pra vocês o meu quinto, quinto die after, Lu, pelo amor de Deus, como você conseguiu um quinto die after? Primeiro eu vou mostrar pra vocês, pra ver se realmente aconteceu esse quinto die after, vou mostrar pra vocês como que ele tá, eu fiz um coquinho pra tomar banho, agora eu vou tirar ele, peraí, vamos ver como que tá. Hum, aí ó, ele tá bem murchinho, tá vendo, mas olhem só a quantidade de definição que ele ainda tá. A cada garfo que eu fui tendo essa semana, eu não fui tirando os cachos, eu fui apenas, ó, dando volume com o pente garfo, só que ele tá com muuuito frizz na raiz, muito. Vou tirar isso daqui pra cá, eu não sei se no vídeo vai dar pra ver bem, assim, ó, mas ó, vocês conseguem perceber, ó, a quantidade de frizz, mas olha só como ele tá bem definido. Lembrando que eu não fui tirando a definição, né, dele durante a semana, eu fui só dando volume mais na raiz e aqui embaixo, ó, puxando ele pra tirar um... não tirando a definição, tá vendo, pra... como se fosse aumentando ele, ó. Olha isso, mas quando eu acordei e vi, porque eu dormi com ele solto todos esses dias, eu jogo ele pra cima, né, na fronha, não de setinha, mas uma fronha lisinha, assim, ó, que nem essa do... que tá na cama, assim, ó. Eu jogo por cima do travesseiro e aí eu fui dormindo com o cabelo, eu não fiz nenhum coque, nem... dessa vez eu não fiz nenhum coque e abacaxi, eu fui colocando, dormindo com ele, jogando ele pra cima, assim, ó, sabe? E aí eu deito. E, gente, eu consegui! Olha que maravilhoso! Eu não conseguiria ficar com ele amanhã ainda, porque eu tô sentindo que eu preciso urgente lavar ele. Mas, quando eu acordei e vi ele, assim, ainda hoje, eu falei, meu Deus, eu nunca tive um quinto day after tão perfeito assim, juro pra vocês, não tinha. E olha só que maravilhoso! Gente, eu tô perplexa, não sei se é assim que fala, com a quantidade de cachinhos que ainda tá, ou seja, eu consigo o volume ainda, só que eu ainda consigo manter a minha definição. Então, é uma dica pra vocês, nunca tira toda a definição do cabelo, porque aí vocês vão conseguindo mais day after. Olha que lindo! Gente, eu tô muito boba, sério, nem vim, nem quis passar maquiagem, nem nada, porque eu vou ficar em casa, eu falei, ah, não sei se eu quero usar maquiagem, não sei. Eu falei, eu vou gravar assim, vou sair do banho, já vou gravar e mostrar pro pessoal, mas olha, passar algum olhinho, alguma coisa aqui, já vai tá ótimo, gente. Gente, olhem, ó, mas olha aqui, ó, o tanto de frizz, vocês conseguem perceber daí? Ó, ó, aqui também, ó, mas fora, gente, tá perfeito, mesmo com a quantidade de frizz que tá, é que faz parte, né? Se a gente dá volume no cabelo cacheado, tem o frizz, né? Sempre vai ter frizz, gente, a diferença é se vai ficar com pouco ou muito, mas quanto mais o volume a gente dá pro nosso cabelo, mais frizz a gente vai ficar, não é? E, gente, eu vou contar pra vocês que eu acho que foi isso que me ajudou também a ter um quinto die after assim, perfeito. Eu usei, gente, eu fiz uma finalização com o dedo liso, toda bonitinha, mexa por mexa no meu cabelo, com esse creme aqui, dessa online, que é o Crespíssimo Power, Black Power Crespíssimo Poderoso. Ele é um creme pra pentear, hidratação power, ele é pras curvaturas 4A, B e C, mas no meu cabelo se dá super bem, e... cadê? Proteção V, 100% vegano, e ele é, gente, maravilhoso. O meu cabelo se dá muito bem com esse creme de pentear, e sempre quando eu faço finalização com esse creme, eu tenho muito mais die afters do que com outros cremes de pentear, que eu também consigo, mas aí tem que ter uma... bem... caprichar na finalização, tudo. Isso também é uma dica. A gente sabe que quanto melhor a gente caprichar na finalização, melhor o die after a gente vai ter, não é verdade? Mas, mesmo sempre quando eu capricho, ou não caprichando tanto na finalização com esse creme, eu sempre consigo, assim, os melhores die afters. Isso é sério. Eu amo esse creme. E aí, os meus aliados dessa semana, esse aqui que eu finalizei, fui dando sempre volume na raiz, e aqui também um pouquinho até o terceiro, e depois só fui mantendo. Mas olha só, gente, eu tô chocada. Juro pra vocês que eu tô apaixonada, sério, eu tô muito feliz, muito, muito feliz. Olha isso. Não tá perfeito, gente? É que tem gente que não gosta, né, de se ver com muito frizz. Eu tô achando muito frizz, mas eu tô achando ótimo, porque essa finalização ainda tá maravilhosa, eu tô amando. Ó. Ai, gente, eu tô muito feliz, sério, eu tô toda boba aqui olhando meu cabelo, dando mais volume. Ai, gente, sério, eu tô muito feliz. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessas dicas, pra vocês também terem os melhores die afters da vida de vocês, tá bom? Já curte o vídeo pra vocês não esquecerem. Corre lá no meu Instagram pra eu me seguir. Ah, uma novidade, nós estamos tendo vários vídeos lá no IGTV de dicas da Lu, penteado da Lu, favoritos do mês. Então tá muito legal, a gente fez uma programação muito bonitinha pro Instagram. Então corre e fica por dentro de lá também, tá bom? Um grande beijo da Lu e a gente se vê aqui nos próximos vídeos. Tchau, tchau!